Agora, 5 horas e 51 minutos, vamos chamar então agora o Luiz Fernando Ramos para saber o que aconteceu ontem, o que esperar para o final de semana no Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. Foi uma sexta-feira perfeita para o inglês Lewis Hamilton em Interlagos. Nos dois treinos livres realizados, ele foi mais veloz em ambas as sessões. E ainda quebrou o recorde da pista de Interlagos, 1 minuto, 9 segundos, 202 milésimos. Mais do que isso, animou a Hamilton a andar nesta pista com uma Fórmula 1 ainda mais veloz. É muito divertido, pois os carros estão 3 segundos por volta mais rápidos que antes. É uma pista muito curta, mas é incrível. A Mercedes sobrou nesta sexta-feira. A Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton, foi o segundo colocado em ambas as sessões. Mas quem apareceu com o terceiro melhor tempo do dia foi Daniel Ricciardo, da equipe Red Bull. Para ele, uma boa notícia é o seu time desafiar pelo menos a Ferrari, que fez o quarto melhor tempo do dia com o Kimi Raikkonen. Essa pista nunca foi o homem que dominamos nos últimos anos, então estar na briga também com a Ferrari mostra que foi um bom dia para nós. E o australiano se sente à vontade no Brasil. Arrisca até algumas palavras em português. De nada, Ricardo. A expectativa é para um treino de classificação emocionante neste sábado. Expectativa de chuva em Interlagos, um clima que as equipes não enfrentaram nesta sexta-feira. 5 horas e 53 minutos, daqui a pouquinho nós vamos acompanhar toda a movimentação direto lá do autódromo de Interlagos.